Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. O Florata Red Desodorante Colônia é uma fragrância feminina marcante, jovem e envolvente que combina com mulheres de atitude que não passam vontade no romance. Para potencializar a perfumação, a linha conta também com um óleo perfumado desodorante corporal Florata Red para deixar a pele macia e perfumada com a mesma fragrância. É irresistível. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto Pronta Entrega Envio Imediato Link do produto na descrição Deixe seu comentário E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto